Na hora de procurar um emprego, persistência é fundamental. E uma das ferramentas de apoio a quem está desempregado é o Portal Mais Emprego. As vagas disponíveis estão na rede do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, que já tem mais de 1 milhão e 200 mil empresas cadastradas. A pedagoga Tatiana mora em Brasília e está desempregada há um mês. Hoje, resolveu procurar a agência do trabalhador em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Espero que uma semana, no máximo, né? Menos disso. Tem que correr, correr, correr. A gente não pode ficar desempregado, né? Marcelo, que também está desempregado há um mês, já saiu da agência com uma entrevista agendada. Agora eu vou comparecer até a empresa para fazer a entrevista, para saber se eu estou qualificado para essa vaga. Este atendente de uma das agências do CINE, o Sistema Nacional de Emprego no Distrito Federal, explica qual o primeiro passo para as pessoas que estão em busca de um emprego. Depois do cadastro feito na base do CINE, ele pode estar fazendo pelo maisemprego.mte.gov.br da sua residência para fazer, dar continuidade na visualização das suas vagas de emprego, no seu perfil, no seu currículo. O Portal Mais Emprego possui cerca de 1 milhão e 200 mil empresas cadastradas, que juntas disponibilizam, em média, 70 mil vagas por mês. De janeiro a setembro deste ano, mais de 500 mil trabalhadores conseguiram emprego por meio do Portal. Hoje o trabalhador pode ter acesso ao sistema por meio da sua casa, que é um sistema online. Ele vem até a agência do trabalhador, faz o seu cadastro, e nós enviamos para ele, por meio do e-mail, seu login e sua senha. Então, com isso, a qualquer momento ele pode ter acesso a essas vagas de emprego, que nós cadastramos todos os dias, na verdade, para que ele venha a ser inserido no mercado de trabalho. E a repórter Priscila Machado está com o secretário de Políticas de Emprego do Ministério do Trabalho e traz para a gente os detalhes sobre o Portal Mais Emprego. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Existem mais de um milhão de empresas de todo o país cadastradas no Portal. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodolfo Torelli, secretário substituto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. Como que funciona esse Portal? Esse Portal é um sistema totalmente informatizado, via web, que interliga as 1.600 agências do CINE em todo o Brasil. Essas agências têm por finalidade, são as agências públicas de emprego. Ou seja, o trabalhador se inscreve em busca do emprego e a empresa oferece a vaga. Assim, um encontra o outro. Toda empresa pode publicar a sua vaga nesse Portal? Qualquer empresa. O sistema está aberto. É o portal maisemprego.mte.gov.br. Qualquer empresa pode lançar a sua vaga e qualquer candidato pode se inscrever. O que preferir pode se dirigir a uma agência do CINE. E o que a empresa precisa fazer para lançar essa vaga? Qual é o portal para o cidadão acessar? Olha, a empresa precisa ter os dados básicos e as características da vaga que ela precisa. Ela, inclusive, pode fazer a seleção dos candidatos que ela escolher dentro do próprio portal. E tanto para o trabalhador como para a empresa, o endereço eletrônico é o mesmo. portalmaisemprego.mte.gov.br. Muito obrigada pelas informações. Todos os meses são oferecidas, em média, novas 70 mil vagas de trabalho. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Obrigada. Obrigada. Obrigado.